O cruzado, deu uma cavadinha na bola O Neves, soltou o goleiro Fred, bateu Oooooooool Comemou a oportunidade Volta a marca, bicho de cabeça Tordi salvou E na sequência, brindo o placar no Rei Pelé Zero para o Apareceu o artilheiro, apareceu o centroavante O cruzeiro pula na frente Prime passe, né, do Orejuela Achando o Thiago Neves, que entra cabeceando muito bem E aí entra aquela